Começar a nossa live de hoje falando sobre o passo a passo do PERFECT. Como eu falei para vocês, o PERFECT é um acrônimo. O que significa um acrônimo? Cada letrinha dessa, da palavra PERFECT, vai representar um passo na avaliação. Ela é uma escala de avaliação de força e de função que foi criada por Leigh Koch e Jair Wood, lá em 2001. E a gente utiliza ela na nossa prática clínica porque ela é a mais citada na literatura. Então, se ela é a mais citada, significa que ela teve ali vários estudos mostrando a efetividade e a confiabilidade dessa nossa avaliação. Então, o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é sobre posicionamento. A gente vai receber a nossa paciente lá no nosso consultório, fizemos a anamnese e agora a gente vai avaliar ela. Lembrando que essa avaliação de assoalho pélvico é uma parte da avaliação. Ela não é a única avaliação que a fisioterapeuta pélvica ou fisioterapeuta na saúde da mulher vai fazer ali com a nossa paciente no consultório. Então, ela é uma parte e a gente vai fazer em um primeiro momento com a nossa paciente ali na maca. E anota aí, posicionamento que a gente deve utilizar primariamente com a nossa paciente para avaliar o perfect. A paciente deitou na minha maca, ela tem que estar com a cabeça apoiada com o travesseiro. Até eles trazem que dependendo da posição dela, dependendo das tensões, até dois travesseiros ou uma cunha, dependendo também para gestante. Quadril e joelhos fletidos. E aqui algumas orientações bem importantes. Primeiro, tentar não deixar a paciente sustentando a própria perna ou você sustentando uma e a paciente sustentando a outra. Isso não vai funcionar. A partir do momento que ela tem que sustentar a perna dela, isso já vai alterar a nossa avaliação. Então, uma orientação que eu sempre passo para as minhas alunas é um rolo, que ela possa apoiar esses membros inferiores, que ela fique com os joelhos fletidos e também que tenha uma flexão ali desse quadril. E a paciente se mantenha relaxada. Não existe perna apoiada na parede, não existe perna apoiada no fisioterapeuta. É ali a paciente com um rolinho bem confortável para a gente fazer o exame. E o toque, ele deve ser feito com os nossos dedos posicionados nas posições ali do reloginho 4 e 8. Então, ele vai estar no centro, no toque vaginal, com luva e com lubrificante. Isso é importantíssimo frisar porque eu já recebi perguntas perguntando ali se precisaria usar a luva durante a massagem perineal. Isso aqui é segurança tanto para a nossa paciente quanto para nós. Então, é importante utilizar luva e utilizar lubrificante. E o ideal é que seja feito de forma bidital. Já tem alguns estudos mostrando que existe correlação entre avaliação uni e bidigital. Mas a gente sempre vai dar prioridade para o bidigital. No entanto, nem sempre isso vai ser possível. Então, em alguns casos, a gente vai avaliar sim só de forma unidital. Porque se eu tentar insistir para avaliar de forma bidigital, a minha paciente vai ter desconforto, pode ter dor. E a gente não quer isso. Porque essa dor, ela vai gerar aumento da tensão muscular. A Bruna perguntou, quantas falanges você coloca? Para avaliar os elevadores do ânus, a gente vai colocar as duas falanges. Então, colocamos até a segunda falange para que a nossa primeira falange esteja lá com os elevadores. Então, duas falanges para que a gente alcance essa musculatura que a gente vai avaliar. E assim que possível, quando a gente avaliou de forma unidigital, a gente vai reavaliando a nossa paciente para que a gente consiga essa avaliação bidigital. Então, importante aqui, anota. Posicionamento da paciente o mais relaxada possível. E também utilizar luva, lubrificante. A gente posicionar os nossos dedos no sentido ali de 4 e 8 horas do reloginho de assoalho pélvico. E também a gente pode fazer esse teste de forma uni ou bidigital. Onde fica posicionado o rolinho? Sempre embaixo dos joelhos da nossa paciente. Não pode ser um rolinho muito fino. Ele tem que ser um rolinho mais grossinho. para que a paciente consiga ficar bem relaxada. Amanhã eu posso colocar uma foto aqui do rolinho que eu uso lá no meu consultório. Que é um rolinho que ele não baixa. Então, não é um rolinho molinho. É um rolo onde a paciente fica bem posicionada e bem relaxada ali para o nosso exame. E agora a gente vai começar o passo a passo do Purpete. Então, anota a letrinha P ali na tua folha. Porque o P é o Power. O que é o Power? É a contração voluntária máxima que a gente vai avaliar aí a força muscular. Então, P, Power, contração voluntária máxima. Ele vai ser avaliado através da escala de Oxford modificada. Que ela vai de 0 a 5. E aqui a gente deve perceber dois movimentos que o nosso assoalho pélvico faz. O movimento cranial e o movimento em direção à sínfise pública. Então, são duas coisas que a gente vai avaliar. Então, a pressão nos nossos dedos em direção, em sentido cranial e também em direção à sínfise pública. Então, P, Power, contração voluntária máxima. E aqui a gente vai avaliar força. E essa força vai ser avaliada através da escala de Oxford modificada. Que a gente vai passar ponto a ponto também. Grau 0 na escala de Oxford representa que eu não tenho contração nenhuma. Então, eu não sinto nada de pressão no meu dedo. Eu não sinto nenhum movimento ali. Então, grau 0. No grau 1, a contração existe ali. É um esboço de uma contração. Porém, ela não é sustentada. Então, ela vem como se fibrilasse no meu dedo, fizesse uma pressãozinha e ela já relaxou. Então, a paciente não consegue manter aquele grau de força. No grau 2, a gente tem a presença de pequena contração. Então, de contração de pequena intensidade, mas que se sustenta. Então, eu tenho ali uma pressão no meu dedo, que não faz o meu dedo se movimentar ainda. Mas é uma pressão no meu dedo e que agora se sustenta um pouquinho. Então, a pressão é um pouquinho maior. Não tenho ainda movimento cranial em direção à sínfise pública, mas já é uma pressão que se sustenta. O grau 4, eu tenho uma contração satisfatória. Grau 3, desculpa. Contração moderada, com aumento de pressão ali no meu dedo, com pequena elevação no sentido cranial. Então, contração moderada, com esse sentido cranial direcionando o meu dedo. Então, aqui eu já tenho pressão e eu tenho movimento. No grau 4, essa contração, ela é satisfatória. Então, vai comprimir o meu dedo, além desse sentido cranial, eu também tenho um direcionamento em direção à sínfise pública. Então, tracionou o meu dedo, a parede posterior, tracionou ele em direção à sínfise e também subiu o meu dedo. Então, esse é o grau 4. E no grau 5, a gente tem uma contração forte, onde eu tenho sentido cranial em direção à sínfise. Então, 0, sem resposta muscular, 1, esboço de contração não sustentada, 2, presença de contração leve, de pequena intensidade, que se sustenta um pouquinho, mas eu não tenho movimento ainda. Grau 3, contração moderada em direção cranial, grau 4, contração satisfatória, com elevação cranial e também em direção à sínfise. E no grau 5, contração forte, em direção à sínfise e também em direção cranial. Alguma dúvida aqui na escala de Oxford? Isso aqui é muito importante vocês entenderem ponto a ponto. Não tem problema nenhum a gente utilizar uma colinha ali quando a gente está começando, porque a gente não vai lembrar de tudo isso aqui quando a gente está começando. Então, tanto o Perfect quanto a escala de Oxford modificada, a gente pode ter ali na nossa ficha de avaliação ou do ladinho, para a gente se guiar também durante esse exame. Então, a gente já viu a escala de Oxford modificada, que vai ser utilizada ali para avaliar o P. Então, o P de 0 a 5. A Alessandra colocou. E quando a avaliação é realizada através do toque anal? É a mesma escala de classificação, tá Alessandra? Ele pode ser feito tanto via vaginal quanto via anal. Então, pessoal, só lembrando aqui. O grau 5 é uma contração ótima, onde a gente tem os dois movimentos que o assoalho pélvico faz. Sentido cranial em direção à símplice. E agora, nota. Qual comando eu tenho que dar para a minha paciente para avaliar o P? Então, o comando é, contrai o mais forte que você conseguir, apertando o meu dedo. Segundo comando, contrai o mais forte que conseguir, como se estivesse segurando o xixi. Então, são dois comandos que são relatados nos estudos e que a gente pode utilizar na nossa clínica. Qual dos dois eu escolho o que a paciente se sair melhor? Porque, às vezes, ela vai ficar confusa. Ah, aperta o dedo. Ah, segura um xixi. Então, a gente sempre tem que monitorar para ver qual a melhor forma para aquela paciente. E não tem problema nenhum a gente mudar no decorrer dessa avaliação, caso a minha paciente não reaja bem àquele comando que eu dei. Então, eu testei uma vez. Então, contrai o mais forte que conseguir apertando o meu dedo. Relaxa. E agora, eu posso repetir três vezes esse teste. Três vezes por quê? Porque a gente vai ter o fator de aprendizagem da paciente. Então, a gente também tem que monitorar isso durante esse teste. Então, faz três vezes. E eu sempre brinco com a paciente que é a melhor de três. Então, para a gente ter esse fator aprendizado e para a gente também verificar ali em três vezes como esse assoalho pélvico se reage. Lembrando, de zero a cinco, ali na escala de Oxford modificada, é o que a gente vai usar para avaliar o P. O P, que é o Power, Contração Voluntária Máxima. E agora, a gente vai para a segunda letrinha, que é o E. O E é a Endurance. Então, quanto tempo a paciente consegue manter uma contração com o grau de P? Então, a paciente conseguiu fazer um P de três. Quanto tempo ela consegue manter uma contração com aquele grau de força de P? Quanto tempo ela consegue manter aquela contração? Então, aqui a gente vai registrar em segundos essa contração. E na escala, ela traz para a gente que é até dez segundos, né? Para avaliar com essa escala. Ah, eu nunca vou passar de dez segundos? Utilizando essa escala aqui, a gente não precisaria. Mas no dia a dia, no nosso consultório, a gente vai avaliar sim se a paciente conseguir manter mais de dez segundos. E aqui, o comando para avaliar o E é Contrai, segura. Um, dois, três. Para a gente ver quanto tempo a paciente vai conseguir manter. Vocês conseguiram perceber que a minha entonação, ela também muda, né? Então, a gente precisa dar esse comando para a nossa paciente. Olha a diferença se eu falasse assim para a paciente. Contrai. Agora, segura. Segura. É muito diferente de eu ali estar estimulando ela com a minha instrução verbal. Então, contrai. Segura. Segura. E a gente vai anotar quantos segundos a minha paciente vai conseguir manter aquela contração pelo grau de P que ela conseguiu lá atrás. E aqui, a gente também pode verificar três vezes. Sempre com um intervalinho ali de quatro segundos entre uma contração e outra para analisar quanto tempo ela vai conseguir manter. Então, esse é o E. E a gente vai parar de contar a partir do momento que a minha paciente reduziu o grau de força, que eu vou perceber no meu dedo, ou que se ela antes não contraia a musculatura acessória, ela passou a contrair. Então, a partir daquele momento, a gente parou o exame. Ah, mas se a minha paciente já começou o exame contraindo musculatura acessória, é outra coisa. A gente vai manter aquela contração até ela baixar aquele grau de força. Mas, se ela não começou com a ativação de musculatura acessória, a gente para o teste quando ela começa a ativar. Conseguiram entender? Então, esse foi o E, que é a Endurance, que é o tempo que a contração se sustenta com aquele grau de P, medido até 10 segundos. Esse é o tempo, o teto aqui nesse teste. E a gente pode avaliar também três vezes. Aqui eu peço para a paciente, contrai, segura, segura, segura. E assim que ela relaxar, a gente para de contar. Assim que parar a contração, ou que reduzir o grau de força, ou que ativar a musculatura acessória. Então, são esses pontinhos que a gente tem que levar em conta. A Alana perguntou, o que seria a musculatura acessória? Ótima pergunta. Musculatura acessória é toda musculatura que entra junto nessa contração de assoalho pélvico. Por exemplo, abdômen, que é muito comum a paciente contrair junto. Glúteo, adutores de quadril, diafragma, transverso abdominal. Tem paciente, que eu brinco, que contrai até a alma, menos o assoalho pélvico. A gente vê fechando até os olhos, fechando a boca, mas a gente percebe que a contração de assoalho pélvico, ela não está efetiva. E essa ativação de musculatura acessória, ela vai acontecer, geralmente porque a musculatura de assoalho pélvico, não está desempenhando a força e a função que deveria. Então, como se chamasse os coleguinhas para ajudar ali naquele momento. Então, a contração de musculatura acessória não é para a paciente ativar durante a contração. Como você se posiciona com relação ao paciente que está deitada na maca? Você fica em pé ao lado da maca ou você senta? Suas pacientes usam algum tipo de avental descartável? Quando eu comecei a atender, eu atendia em pé. Só que nós fisioterapeutas temos que cuidar também da nossa postura. A minha postura, como eu não sou uma pessoa tão grande, eu não conseguia ficar numa postura adequada para ficar ali o dia inteiro atendendo. Então, hoje eu atendo sentadinha no mocho. A minha maca fica bem baixinha, então eu consigo avaliar a minha paciente sentada. E as pacientes não utilizam a avental, o que eu utilizo é um lençol para cobrir ela. Tem paciente que não vê necessidade, tem paciente que vê necessidade. Então, isso a gente vai monitorando com os atendimentos também. Pessoal, mais alguma dúvida aqui no E? Então, vamos para o R. Anota o R grandão aí na folhinha, porque agora o R é um número de repetições mantendo o grau de P pelo tempo registrado em E. Meu Deus, que bagunça! Nada de bagunça, vamos resolver essa bagunça aí na sua cabeça. Por exemplo, a minha paciente tem um P de 3 e um E de 4 segundos. Então, a minha paciente teve uma pressão ali no meu dedo, já teve um movimento cranial e ela conseguiu sustentar 4 segundos. Agora, a gente vai ver quantas vezes ela consegue fazer esses 4 segundos mantendo esse grau de P de 3. Deixa eu só ver aqui. Se ela tem força P5 e no momento da endurance o paciente sempre usa a musculatura acessória. Pode ser falta de propriocepção e não de força em si? Pode sim. Se ela começa já, às vezes pode ser uma falta de saber qual músculo ativar. E nesse primeiro momento, como ela já começa ativando, a gente vai trabalhar com essa musculatura acessória no início e depois a gente vai desmamando. Vou repetir, Reni. A gente vai agora avaliar o R. O R é a repetitions. Então, é o número de repetições que a minha paciente consegue fazer com o grau de P que ela conseguiu lá atrás e pelo tempo registrado em E. Então, um exemplo. Minha paciente tem um P de 3 e um E de 4 segundos. Então, conseguiu manter 4 segundos com o P de 3. E agora, a gente vai testar quantas vezes ela consegue fazer esses 4 segundos com o grau de P de 3. E o comando. Anota aí o comando. Contrai, segura. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4. Contrai, segura. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4. E a gente vai ver quantas vezes a minha paciente consegue fazer esses 4 segundos. Sem ativar a musculatura acessória e sem reduzir o grau de P. E aqui a gente pode testar até 10 vezes pelo teste. Tirando do teste, a gente pode fazer quantas vezes a paciente conseguir manter ali. E vocês perceberam que eu dei 4 segundos de descanso, né? Não é porque a minha paciente conseguiu fazer 4 segundos de contração. É porque o teste me pede 4 segundos de descanso. Então, esse tempo é uma normalização, uma normalização desse teste para que a gente aplique no consultório. Ah, mas se a minha paciente conseguiu sustentar 12 segundos, 10 segundos. A gente vai fazer os 4 segundos para o teste, mas lá no nosso treinamento da musculatura, a gente... Para fibras lentas, a gente sempre vai dar o mesmo tempo de intervalo, tá? Aqui a Alana colocou, tem intervalo de uma contração e outra? Tem sim. Nesse teste, 4 segundinhos, independente do tempo que a minha paciente conseguiu manter. Vamos lá, alguma dúvida aqui? No R, o R repetitions, a gente contrai, mantém pelo tempo que ela conseguiu e descansa 4 segundos. Vamos ver quantas vezes ela consegue fazer essa contração sustentada. Vamos lá para o F. Anota o F, grandão aí, porque o F é o Feste. São as contrações rápidas. Então, aqui são o número de contrações que a minha paciente vai conseguir fazer de forma rápida e vigorosa com o grau de P. Então, o número de contrações rápidas e vigorosas com o grau de P. E qual o comando aqui? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, são contrações rápidas, vigorosas, sem tempo de intervalo. Mas, muito importante aqui, a gente tem que observar se a paciente não está contraindo em cima de outra contração. Não conseguindo relaxar adequadamente. Então, ela precisa fazer uma contração completa, uma contração voluntária máxima, mas ela precisa relaxar completamente. Então, não dá para ela fazer isso aqui, relaxa um pouquinho, já contrai de novo. Relaxa um pouquinho, já contrai de novo. Não, a gente vai observar, vai sentir no nosso dedo como ela está fazendo aquele relaxamento. Ah, ela apresentou esse relaxamento já desde lá a primeira contração dela. Então, esse já é uma alteração, né? Que ela tem ali devido a esse relaxamento alterado. Então, a gente vai precisar melhorar também esse relaxamento dela quando a gente pensar em montar um treinamento da musculatura de assoalho-pél. Tranquilo? Posso seguir aqui? Então, a gente já viu o P, já vimos o E, o R e o F. O P, contração voluntária máxima. O E, a endurance, então o tempo de contração. O R, quantas vezes ela consegue fazer aquela contração sustentada. E o F, são as contrações voluntárias máximas, rápidas e vigorosas. Pelo P, lá que a gente registrou lá no comecinho. E agora, a gente vai entrar em outra etapa dessa avaliação. Até agora, a gente estava avaliando bem as contrações. Agora, a gente vai observar algumas coisinhas importantes nessa avaliação. Primeiro, lembra que tem mais um E, né? A gente fez até o F. Então, esse próximo E do perfect é a elevação vaginal. No sentido cranial. O que quer dizer isso? A minha musculatura de assoalho pélvico, ela tem esses dois movimentos que eu já falei. O movimento cranial e o movimento que empurra o canal vaginal e a uretra contra a sínfise pública. Então, ele sobe e empurra pra frente, em direção à sínfise. Então, a gente ir lá no nosso dedo, a gente vai perceber se existiu a elevação. Se puxou o meu dedo pra dentro dessa pélvica. Então, ela é presente ou é ausente? Aqui no teste, ela tem que estar presente, porque indica que o meu assoalho pélvico está fazendo um movimento adequado. Então, presente, quando estiver, quando eu perceber no meu dedo. E ausente, quando a gente não percebe essa elevação do meu dedo. Então, esse é o E, elevação vaginal. E o C, né? A gente tinha conversado já sobre o C, que são as co-contrações. O que que são co-contrações? São contrações da musculatura acessória durante a contração. Então, existiu uma ativação ali daquela musculatura? Já foi desde o início ou começou essa ativação depois de um tempo de contração? Ou depois de uma sequência de contrações? Então, ela começou utilizando só a musculatura de assoalho pélvico? Ou ela já iniciou com outros músculos em conjunto? Como a colega nos falou aqui, nem sempre é uma força reduzida. Mas uma falta de consciência de onde é para ela contrair exatamente. Então, esse trabalho a gente também tem que fazer com muitas pacientes. Trazer essa consciência da região para que a paciente entenda qual o músculo que a gente tem que trabalhar. O C das co-contrações, ele deve estar ausente. Por quê? Eu quero uma contração isolada da minha musculatura de assoalho pélvico. Quando estiver presente, então eu percebi que durante a contração de assoalho pélvico, o glúteo da minha paciente também ativou. E daí eu sempre vou marcar do ladinho do meu teste qual o músculo que se ativou em conjunto com esse assoalho pélvico. E para que disso? Porque eu quero buscar o isolamento daquele assoalho pélvico. Então, eu tenho que saber qual o músculo que está contraindo em conjunto e quais estratégias eu vou utilizar para que a minha paciente não contraia mais aquela musculatura. Então, a gente vai verificar se existe ou não a co-contração. Se existir, qual o músculo que está contraindo em conjunto e quais estratégias a gente vai desenvolver ali para evitar essa contração em conjunto. E a gente vai sempre desmamar a paciente aos poucos dessa contração ali em conjunto de outros músculos. Porque naquele momento ela não vai conseguir. Então, a gente tem que dar essa própria percepção, dar essa percepção para ela da região que é para estar ali contraindo isoladamente. A Bruna perguntou, quanto tempo podemos avaliar as puérperas e quando podemos inserir o treinamento dos MAPs com segurança? No caso das puérperas, a gente costuma esperar até a consulta com 40, 45 dias para poder avaliar internamente esse assoalho pélvico. devido às modificações ali desse puerpera, ao retorno dessa funcionalidade, retorno dessa musculatura. E assim que a gente avaliou, a gente já vai traçar um plano de tratamento. Porém, Bruna, quando a gente tem um acompanhamento com a minha gestante, a gestante ganhou esse bebê, assim que o bebê nascer, a gente já vai passar um treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Não vamos esperar avaliar ela de novo para que a gente passe esse treinamento. Por quê? Porque eu já acompanhei ela durante toda a gestação. Eu sei do que ela é capaz, sempre levando em conta que nesse pós-parto, nesse puerpera, a gente perde força e perde função da musculatura. Então, a gente não vai passar um exercício mirabolante nesse pós-parto imediato, mas a gente vai sim ativar essa musculatura, porque hoje nós sabemos que essa intervenção precoce, ela vai facilitar o retorno das funções, a melhora de força e a prevenção e o tratamento das disfunções de assoalho pélvico. Então, treinamento da musculatura já no perpéreo imediato, a reavaliação que a gente vai fazer de 40 a 45 dias depois desse parto. E faltou ainda uma letrinha para a gente conversar, que é o T, que é a última letrinha do perfect. Então, anota o T grandão aí na tua folha. E o T é o timing, a pré-contração ou Kinect. Então, são várias as nomenclaturas que a gente pode usar para ele. Até sobre o Kinect, a gente já conversou em uma live só sobre ele, de tão importante que ele é. Então, se você não viu, a gente tem gravado lá no YouTube, lá no canal do YouTube, para você rever essa live sobre o Kinect. Deixa eu ver o que a Roberta colocou aqui. Na elevação, se ela realiza somente a elevação e não empurra para a sínfise pública, que é considerado presente, ou tem que ser os dois movimentos conjuntos para ser presente. Não, é só a elevação, sentido cranial. Não precisa ter a sínfise pública contraindo, né? Levando em direção à sínfise. Então, só a elevação em sentido cranial. E o T, né? O T a gente viu timing, pré-contração ou Kinect. E aqui, a gente vai avaliar a capacidade involuntária dos músculos do assoalho pélvico de se ativarem antes ou durante o esforço. E aqui, a gente solicita a tosse. O teste já pede para a gente fazer a tosse. Então, esse é o esforço que a gente vai utilizar. Então, a gente vai solicitar que a minha paciente tussa ali deitadinha. E a gente vai perceber no nosso dedo. O que aconteceu com o nosso dedo? Ele foi empurrado ou ele ficou ali parado? Não teve nada, não teve reação nenhuma ou foi empurrado. Isso significa que o T está ausente. Então, eu não tive uma contração involuntária da musculatura reagindo ali antes ou durante a tosse. Quando ela está presente, então, antes dessa tosse, esse meu assoalho pélvico já contrai. Ou durante a minha tosse, esse assoalho pélvico contrai. Ah, pode ser de maneira voluntária pela paciente? Talvez, mas aqui a gente quer testar a capacidade involuntária. Na maioria das vezes, esse treinamento vai ser feito depois dessa avaliação. Porque geralmente está ausente. Então, aqui eu quero avaliar a capacidade do músculo de reagir antes de um esforço. Se estiver presente, a gente anota antes ou durante. Se estiver ausente, a gente vai anotar sentido caudal, que é um movimento contrário da musculatura de assoalho pélvico. Ou não teve movimento nenhum, meu dedo ficou ali parado. Então, se está presente ou ausente. E se está presente antes ou durante. E aqui, como eu falei, a gente vai solicitar a tosse. Então, o comando é, tosse para mim. E a gente vai analisar o que aconteceu ali com aquele assoalho pélvico. Caiu um cisquinho no meu olho. Está me incomodando. E eu deixei para o finalzinho aqui, para a gente falar sobre exemplos. Exemplos de avaliação. Exemplos de perfect aqui para a gente discutir. Antes de falar sobre os exemplos. Alguma dúvida em alguma letrinha desse perfect. A gente falou do P, que é a contração voluntária máxima ou power. A gente falou do E, que é a endurance e um tempo de contração. A gente falou do R, que são o número de contrações mantidas pelo tempo de E. E pela força, pelo grau de força lá de P. E a gente viu também o F, que é o FESTE. As contrações rápidas e vigorosas. A gente viu também o E, que é a elevação cranial da parede vaginal. A gente viu o C, que são co-contrações. E o T, que é o TIME, que é a capacidade da musculatura de assoalho pélvico reagir de forma involuntária antes ou durante aquele esforço. Aquela tosse que a gente vai solicitar. E sobre exemplos? Então, a minha paciente número 1. A paciente número 1, anota aí o exemplo. Ela tem um P de 2, um E de 3 segundos, um R de 3, um F de 5 vezes, elevação negativa, C, co-contrações positivo, glúteo e o T negativo. A Ingrid perguntou aqui, se a paciente tem P5, E7 mais R1, é necessário trabalhar as fibras rápidas com essa paciente? A paciente, ela vai ter que trabalhar dependendo quanto que foi o F dela. Ah, o F foi 2. A gente vai ter que trabalhar, porque não é só força. A gente vai ter que avaliar função também. Então, dependendo da paciente, ah, tem um P de 5, mas conseguiu fazer duas repetições lá no F, a gente vai trabalhar a fibra rápida sim. E mesmo que a paciente tenha um P de 5, a gente precisa sempre trabalhar, porque eu preciso manter aquele P de 5. Então, a fibra rápida e a fibra lenta, a gente sempre vai trabalhar, tá? Independente do grau de força. Uns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Voltando lá na minha paciente número 1, P de 2, E de 3 segundos, R de 3 vezes, F de 5 vezes, E negativo, C positivo, glúteos e T negativo. Então, aqui vamos discutir ponto a ponto o que tem nessa avaliação dela. Primeiro, significa que a minha paciente tem um grau de força de 2, então um grau baixo de força. significa que eu não tenho movimento ali, eu só tenho a pressão no meu dedo. Não tem sentido cranial, não tem sentido em direção à síntese pública. Um E de 3 segundos, significa que ela conseguiu manter aquele P de 2 por 3 segundos. E ela conseguiu fazer, então um R de 3 vezes, ela conseguiu fazer 3 vezes de 3 segundos. Conseguiram entender isso? Então, 3 vezes de 3 segundos foi o máximo que ela conseguiu fazer. E ela ainda conseguiu fazer um F de 5. Então, ela conseguiu fazer 5 contrações rápidas e vigorosas. Ela não tem elevação da parede em sentido cranial, apresentou co-contração de glúteo e ela não tem pré-contração. Essa paciente aqui, se a gente fosse pensar num exercício para ela, a gente teria que trabalhar tanto para fibras lentas quanto para fibras rápidas. Porque a contração ali sustentada de 3 segundos está abaixo de 6 segundos, que é o mínimo que a gente espera ali de um assoalho pélvico melhor. Então, a gente precisa trabalhar para melhorar aquela sustentação e para melhorar também a capacidade de fibras rápidas dela, porque ela só tem 5 vezes no Feste. E a gente precisa também melhorar a função. Então, eu preciso fazer com que tenha uma elevação dessa parede vaginal, uma ativação antes do esforço, então uma pré-contração. E eu preciso isolar essa minha musculatura. Eu preciso reduzir essa ativação de glúteo. Conseguiram entender? Então, é bem importante que a gente anote. E depois eu queria que vocês também pensassem em exercícios para essas nossas pacientes. Depois, se a folha ficar bem bonita, tira uma foto da folhinha com todas as letrinhas e me marca lá no Instagram, que eu quero ver também. Pessoal, vamos para o exemplo número 2. Foi muito rápido, Renilda. Depois, você consegue rever essa partezinha lá na gravação. Eu vou deixar ali no feed. Agora, os próximos exemplos eu falo um pouquinho mais devagar. Vamos lá. Paciente número 2. Tem um P. Anota aí. Vou repetir para vocês. O que significa aqui para a gente essa avaliação? Primeiro que ela já tem um grau de força já bom. Um grau 4 de força significa que ela tem sentido cranial em direção à síntese. E ela já tem uma boa contração. Ela conseguiu manter por 6 segundos, que já é uma excelente também contração sustentada. E ela conseguiu fazer 4 vezes de 6 segundos. Isso aqui a gente vai ter que melhorar. Por quê? Eu preciso trabalhar mais sustentação. Porque aqui a principal função do nosso assoalho pélvico é a sustentação. Então, mesmo que ela sustente 6 segundos, eu preciso fazer com que ela aumente essa capacidade de contrações sustentadas ao longo do tempo. Principalmente por essa função de assoalho pélvico de sustentação dos órgãos pélvicos. Ela conseguiu fazer 7 contrações rápidas. Então, foi uma boa, um bom feste, uma boa contração rápida e vigorosa. Ela tem elevação da parede vaginal em sentido cranial. Não tem co-contrações e não tem pré-contração. Então, aqui a gente tem que trabalhar bastante essa pré-contração. Porque essa pré-contração vai fazer com que a minha paciente não tenha perda, não imponha ali aumento de pressões em sentido caudal. Quando a minha paciente vai fazer qualquer esforço, não pensando só em perda de urina, mas pensando na prevenção de prolapso, prevenção de incontinência anal ou qualquer outra disfunção. Então, a gente tem que pensar também nessa pré-contração sempre. Dúvidas aqui desse segundo exemplo? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Eu quis trazer aqui para vocês, para vocês anotarem e depois também pensarem em T-MAP. Montem um planinho de tratamento para cada paciente dessa. Um plano de exercícios, de acordo com as necessidades delas, com base nessa avaliação. Paciente número 3. Paciente número 3 é a paciente 5 estrelas do nosso consultório, que geralmente não é o que a gente vai visualizar, que a gente vai sentir ali num primeiro momento fazendo toque, avaliando a paciente. Então, anota essa paciente 5 estrelas. Olha só, é linda essa avaliação. O P, ela atingiu nota máxima. Então, 5 significa que ela tem uma contração forte com elevação da parede vaginal e em direção à sínfise pública. Significa também que ela conseguiu manter 10 segundos de contração e ela fez 8 vezes de 10 segundos. Olha só que coisa mais linda. Além disso, ela conseguiu fazer 10 contrações rápidas com o P de 5. Então, aqui ela está de parabéns, essa paciente. É uma paciente que já está de alta, já. Só está vindo para fazer uma reavaliação anual. O E, então, positivo, ela tem elevação da parede em sentido cranial. O C negativo, então, ela não tem co-contrações da musculatura. Ela ativa só o assoalho pélvico. E o T é positivo. Então, essa paciente aqui tem a pré-contração. Por que eu falei que, geralmente, essa não é a paciente que a gente vai avaliar num primeiro momento? Porque, geralmente, essa paciente aqui foi uma paciente que adquiriu bastante consciência perineal. A gente trabalhou bem. Porque 90% das mulheres que chegam no nosso consultório, geralmente, tem alguma alteração de força e de função. Visto que quase 50% das mulheres não sabe nem contrair. Então, muito provável que, quando você avaliar um assoalho pélvico desse, significa que já é tua paciente, já está treinando ali. Porque é uma paciente que já está em um acompanhamento, em um treinamento mais dinâmico daquela musculatura. Claro que pode ser, por exemplo, eu dou aula na pós-graduação. Pode ser que lá na pós a gente encontre uma aluna que já tem um P de 5, um E de 10. Mas o que, geralmente, a gente vai encontrar são as alterações aqui. Que é a falta de força, a falta de função e que a gente vai precisar trabalhar. Uma paciente dessa aqui, a gente incluiria, sim, um treinamento para ela, né? Não deixaria, ah, não, então não precisa fazer nada. Não precisa fazer, sim. A gente precisa manter aquele grau de força, manter aquela resistência, para que ao longo do tempo ela não tenha um déficit aí de força, de função. Então, a gente vai, sim, passar um plano de tratamento, um plano de exercícios para ela também. Pessoal, alguma dúvida? A gente está chegando ao finzinho da nossa live. Passei aí todos os pontinhos desse Perfect. Então, a gente falou do P, que é a contração voluntária máxima. O E, que é a Endurance. O R, que é a Repetitions. O F, que é o Fast. A gente viu também o E, que é a elevação vaginal em sentido cranial. O C, co-contrações. E o T, o Time. A Remy colocou, trabalharia com ela com cones? Pode, com certeza. Pode, pode colocar, sim, a paciente que sustentaria super bem esse cone. Tudo deve ser trocado de quanto em quanto tempo? O exercício deve ser trocado de quanto em quanto tempo? Então, o que vocês acham, meninas? Eu reavalio a minha paciente toda vez que ela volta no meu consultório. E, por exemplo, uma paciente que sustenta 2 segundos, se na próxima sessão eu vi que ela já conseguiu sustentar 3 segundos, a gente já altera o exercício. Não altera completamente a nossa lista de exercício. Mas a gente vai agregar tempo, vai agregar mais repetições, reduzir tempo de intervalo. Tudo isso a gente já vai ajustando de semana a semana. Se a paciente ganhou, por que eu já não vou trabalhar com aquele ganho dela? Então, a gente vai, sim, toda vez que a gente reavalia essa paciente, o ideal é que a gente vá ajustando. Roberta colocou, se ela tivesse dificuldade de relaxamento, onde estaria indicado? Essa paciente tem dificuldade no relaxamento, a gente pode trabalhar com, lá no consultório, o feedback do nosso toque no relaxamento. Então, dando esse feedback sensorial para ela, melhorando esse relaxamento. Mas, em casa, a gente ajusta o tempo de relaxamento e a forma como ela relaxa. Então, para ela perceber bem. E uma orientação que a gente dá é Contrai, agora relaxa, 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 relaxa. Para que ela entenda, para que ela memorize que o tempo do relaxamento, ele vai ter que ser alongado. Eu vou ter que prestar mais atenção no meu relaxamento. A nossa instrução verbal para isso, ela é muito importante também. O exercício deve ser feito uma vez por dia, hoje de casa? Depende? Dependendo da paciente, por exemplo, essa aqui com grau de força 5, eu poderia indicar para ela fazer mais de uma vez. Então, a gente pode trabalhar para que ela consiga fazer mais de uma vez ao dia.